Fala guerreiros e reiras, ó, eu recebo muita mensagem lá no Instagram, né, infelizmente não consigo responder todo mundo, tento responder aqui no canal também os comentários de vocês, mas às vezes eu converso com o pessoal, né, e isso me traz algumas ideias pra fazer vídeos pra vocês aqui, conteúdos construtivos pra você que quer seguir carreira militar, né, porque eu tava conversando, acho que ontem à noite, né, com um jovem lá no Instagram, e ele já tinha me mandado mensagem há uns dias perguntando sobre carreira militar, eu expliquei algumas coisas pra ele, indiquei alguns vídeos que a gente tem aqui no canal, pra ele dar uma olhada, indiquei lá o nosso site do Elite 1000 e o nosso curso da SPSEX, porque ele tem 16 anos de idade, com essa idade eu considero que o melhor concurso que você tem pra estudar é o concurso da SPSEX, porque ele vai te dar uma base pra você enfrentar outros concursos, como a ESA, como a EA, né, estudando pra SPSEX você vai ter uma base muito boa pra esses outros concursos, né, e aí beleza, ele foi lá, viu o nosso curso e tudo mais, aí ele foi lá e adquiriu o nosso curso. Menos de uma semana depois, né, eu falei pra ele que ele tinha que ler o edital do concurso, ver a análise que a gente fez aqui no novo edital e tal, menos de uma semana depois esse jovem me manda mensagem e me falou que, de uma hora pra outra, né, não sei nem qual a explicação disso, ele decidiu, deu um estalo na cabeça dele, que o que ele quer ser agora é policial federal, né, então ele queria conversar comigo sobre isso, porque agora ele queria ser policial federal. Aí eu perguntei pra ele, cara, você já leu pelo menos o edital do último concurso da Polícia Federal? Ele, não. Beleza, você tá estudando com a gente no Elite 1000, pra SPSEX, né, começou uma semana atrás. Você leu o edital da SPSEX, como eu tinha te falado pra você ler, ou pelo menos viu a análise que eu fiz aqui no canal do último edital? Aí ele, também não. Então, é porra, você sabia que pra fazer o concurso da Polícia Federal você tem que ter nível superior, pelo menos? Aí ele, não, mas não sabia. Cara, você não sabe porra nenhuma sobre a Polícia Federal, tá certo? E você deve ter visto algum vídeo, alguma foto, alguma coisa bacana sobre a Polícia Federal, aí instalou na sua cabeça, ó, agora eu quero ser policial federal. Como se fosse vir uma fada madrinha, né, ou um gênio da lâmpada, e fosse colocar uma fada da Polícia Federal em você, e você fosse virar um policial federal de uma hora pra outra. Porra, puta que pariu, não é assim que funciona, cara. A primeira coisa que você tem que fazer, se você quer passar num concurso, seja ele qual for, um concurso público, é ler o edital desse concurso. Você tem que buscar informações sobre esses concursos, tá? A gente fala de concurso militar aqui no canal, beleza, mas tem outros tipos de concurso. Se você quer fazer qualquer concurso, cara, você tem que procurar informações sobre esse concurso. Não é porque você viu uma fotinha da Polícia Federal, linda, no Instagram, que você agora decidiu que vai ser policial rodoviário federal, e de uma hora pra outra você vai ser policial rodoviário federal. A vida não é tão simples assim, meu pequeno gafanhoto. Não é assim, cara. Não é assim. Você tem que entender que tudo é um processo. Construir uma aprovação num concurso público não é assim de uma hora pra outra, não. Tá? Então, primeira coisa, o cara fica pulando de galho em galho. Ele uma hora quer ser policial federal, outra hora ele quer ser oficial do exército, outra hora ele quer ser legionário, outra hora ele quer ser médico, outra hora ele quer ser hippie, outra hora ele quer ser, sei lá o que, empresário, outra hora ele quer ser... Cara, não é assim que você vai mudar de vida, meu filho. Eu entendo que no começo da nossa vida, na nossa juventude ali, principalmente, até os 30 anos de idade, a gente tem muita indecisão. Até a gente ter a nossa primeira grande vitória na vida, que a gente encontra o nosso caminho, é bem difícil, é bem complicado, muitas vezes, você encontrar aquilo que você quer fazer. Eu entendo. E principalmente se você é assim como eu, não tem orientação, não teve orientação dentro de casa. Porque assim, a minha mãe, ela, porra, criou a minha irmã com todos os esforços, né? Quem conhece aí meu livro sabe, conhece um pouco da minha história, mas ela não tinha informação, conhecimento suficiente para me indicar a realização de concurso, e me imagina a realização de concurso militar, né? Minha mãe era vendedora de cosméticos, tá? Então, assim, eu sei que é difícil, você fica muitas vezes perdido, mas não é pulando de galho em galho que você vai construir alguma coisa na sua vida, e mais, não ache que as coisas são assim fáceis, filho. Não é assim, não. Ah, eu decidi que agora eu vou ser tal coisa. Porra, de vez em quando eu vejo os comentários engraçados, né? A galera fala assim, Ah, não, eu não quero... Por exemplo, a gente coloca alguma coisa no Instagram sobre a SpaceX. Aí o cara coloca assim, Ah, não, eu não quero ficar no exército só fazendo faxina. Porra, você não sabe nem do que eu estou falando, cara. Eu estou falando de um concurso militar. Não estou falando de servir como soldado, como recruta. E aí eu vou explicar isso para o jovem, muitas vezes, o cara, ah, cara, eu nem sabia que isso existia. Pois é, então você fica aí cheio de preconceito, fazendo piadinha com as coisas, e você acaba se fudendo na vida por causa disso. Porque você acha que a sua verdade é a verdade absoluta do mundo. Você acha que no exército só se faz faxina. Você não sabe absolutamente nada sobre forças armadas, e fica cheio de preconceito na sua cabeça, e isso vai fazer com que você perca oportunidades na sua vida. Tá? Então, primeira coisa, eu quero fazer um concurso. Primeira coisa que você faz o quê? Leia o edital deste concurso. Leia o edital, o último edital. Procure mais informações. Mas não é informação modinha, não. Não é foto no Instagram, não. É procura informação. Ah, eu quero ser policial autoviária. Procura aí um canal de um policial autoviária federal que ajude você a estudar. Certamente tem, tá? Certamente tem aí na internet, no YouTube da vida. Com certeza tem. Tá? Mas procure informações de pessoas que são autoridades sobre aquele assunto. Não é do Joãozinho, que nunca atingiu porra nenhuma na vida, e se acha o fodão lá no grupo do WhatsApp que você participa, que você vai ter que pegar bisu não. Tá certo? Então, muita atenção com relação a isso. A primeira coisa que você tem que fazer para almejar realizar um concurso público é ler o edital. Se você não tem saco, meu filho, de ler o edital do concurso, aí vai ficar muito difícil você realmente ser aprovado em alguma coisa. Tá? Você provavelmente vai ser um grande sonhador, mas dificilmente você vai ser um realizador. E é isso que separa os sonhadores dos realizadores. É a disciplina. Beleza? Fé na missão, um abraço. Ó, não esquece de curtir o vídeo aqui, se inscrever no canal. Quero te convidar também a visitar lá o nosso blog. Você já foi lá no nosso blog do Elite 1000? Tem muito conteúdo massa lá no blog. Tá certo? Vai lá. Elite1000.com.br barra blog. Eu vou deixar aqui em cima o card para você visitar lá o nosso blog, que tem muitos artigos bem legais. Tranquilo? Fé na missão, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.